Pra receber a sua vitória E já falando com você Não se desligue do mistério Continue dando glória Porque a qualquer momento O Senhor do movimento vai trazer sua vitória E continue dando glória E continue dando glória E continue dando glória Que o Senhor neste momento está te dando uma vitória E continue dando glória E continue dando glória E continue dando glória Que o Senhor neste momento está te dando uma vitória O quarto homem da fornalha Já chegou neste lugar Esse é um Deus que não falha Veio aqui pra lhe ajudar Ele opera maravilha Faz milagre acontecer Mas se você quer a vitória Continue dando glória Seja um vaso de poder E continue dando glória E continue dando glória E continue dando glória Que o Senhor neste momento está te dando uma vitória Continue dando glória Continue dando glória Continue dando glória Que o Senhor neste momento está te dando uma vitória O quarto homem da fornaia Já chegou nesse lugar Esse é um Deus que não falha Venho aqui pra lhe ajudar Ele é fera maravilha Faz milagre acontecer Mas se você quer a vitória Continue dando glória Seja um vaso de poder Continue dando glória Continue dando glória Continue dando glória Que o Senhor neste momento está te dando uma vitória Mas continue dando glória Continue dando glória Continue dando glória Que o Senhor neste momento está te dando uma vitória Continue dando glória Continue dando glória Continue dando glória Que o Senhor neste momento está te dando uma vitória Continue dando glória Continue dando glória Continue dando glória Que o Senhor neste momento Tá te dando uma vitória